Aí Alex, o Laerte, tá pronto? Ó o bicho Aqui ó, aqui pra você fincar no barral, pra fincar ele Aí, pra você fincar no barranco, aproveitar e usar o seu Aí, toda amarrada, tá dando pra você ver, ribitada E ó, ribitada E aqui embaixo, aqui embaixo é o reforçado maior Botei um pedaço a mais aqui, ó Pra você enxergar aqui, ó Botei mais ribit aqui, ó Valeu? Vai ficar uma bacatela pra você? Cem reais Esqueça, parceiro Valeu, cara Aproveitou E ficou bom